Nesse vídeo, vamos dar uma olhada no Chaos, tá? Nós estamos no canal do Chaos aqui, onde ele fez um vídeo explicando e ainda dando a opinião dele, é raro o Chaos dar a opinião dele, eu quero ver, sobre o patch 5.3. Então ele trouxe os itens e falou o que vai ser bom e o que vai ser ruim. Ele falou um patch de ADCs e lembrando que tem ADCs vazados para chegar no Wide Rift, tá? Então tem coisa boa para vir. Então vamos aqui, vamos assistir junto. Introduziu mais um Hackstack temático de... Hackstack. Campeão, os runas, ajuda de item. Lembrando que essa rede de legenda é do Google, então pode ser que não seja tão bom, tá? Mudança dos campeões. Dessa vez, 5 atiradores campeões recebem algumas coisas novas, todo o seu poder de ataque básico, o seu crescimento de velocidade de ataque foi aumentado. Acho que o objetivo é enfraquecer o atirador no início de jogo e deixar desdominar o jogo no meio e no final de jogo. Vamos já opinar sobre isso. Gosto, tá? É muito parecido com o LoL PC. O atirador no final de jogo do LoL PC é muito forte, é que ele é muito fraco. Eu estou sentindo isso agora que eu estou subindo de elo no LoL PC. Para quem está perdido, eu estou chegando no Challenger aqui no Idrift e depois vou testar o LoL PC, beleza? Mudanças de runa. O patch deve ter 3 mudanças de runas e a gente começa com a Hextal, que é a nova, tá? Hextal Hextal Seed Star. Agora Seed Star mudou de um item para uma runa, ninguém usava esse item. O efeito geral mesmo na nenhuma medança. Como é que você funcionava? Você pegava... Você quebra a planta, ela te dá uma segunda opção de runa, tá? Ela era legal, só que era muito cara para ser item, então acabava que ninguém usava. Talvez como runa, quando você for escolher o arco de runas azuis, talvez você escolha ela, tá? Mas é difícil. A runa pezinho foi mudada também. É uma runa que você utilizava quando você estava em uma matchup muito ruim ou quando você estava na selva que não tinha runa melhor. Realmente ela era uma runa bem jogada de lado, tá? Então o Fleet Footwork foi mudada também. Após o ajuste, quando o Fleet Footwork será totalmente acumulada, o próximo ataque básico ganhará bônus extra de 100% de velocidade, o que significa que pode fazer ataque básico consecutivo em curto espaço de tempo. Tá, só isso? Não, eu acho que isso é um extra dela, tá? Beleza, sendo um extra dela é bom, por causa que além do bônus de ataque, porque parece que... Ó, eu tô vendo em chinês aqui, né? Não tem muito como saber se é isso mesmo. Mas além do bônus de ataque, você ainda ganha 100% de velocidade. Ou seja, vai dar dois ataques básicos em um quando ela estiver acumulada. Deixa ela bem mais forte e eu gosto, eu gosto. Mas não acho que vai ficar uma runa de ADC, não. Lembrando que no LoL PC ela é uma runa de ADC, tá? Muita ADC usa ela. Os outros efeitos... Aí, permanecem inalterados os outros efeitos? Ótimo, então é isso mesmo. Perfeito. Pessoalmente, sinto que essa runa ainda vai ficar limitada, adaptada para também, mas também é limitada. Sweet Tooth... Ah, essa runa foi boa porque foi muito nerfada, tá? Ela dava 25 de grana no início, agora ela foi pra 15. E agora parece que vai ganhar outro nerf. Ah, meu Deus do céu. Tá, antigamente quem estava perto e pegava as frutas, ganhava o gold, mas agora não, pelo jeito. Nossa, nerf, mas ainda ninguém vai usar. A renda geral da equipe foi bastante reduzida, ruim. Ah, o pé de item temático é esse sexo. Mudou o item também. 5,3 apresenta 4 novos itens com o tema hackstack. Storm e Razor, vamos comparar o item. Ah tá, mudou os itens, tá? Nos status não mudou nada, mesma coisa, ok. Ah, está mais forte. Por que que tá mais forte? Fornece um bom de velocidade de movimento, ok. Aumentando muito o potencial de perseguição, legal. Os atiradores de alcance precisam de crítico. Din é realmente um candidato perfeito pra ela. Eu acho que ele sempre vai usar e já tá utilizando hoje em dia. Cutelão ganhou 400, mesmo preço. Ganhou 400 de HP, ganhou 50 de HP, na verdade. E vamos ver se mudou alguma coisa no efeito aqui. Ele traduziu pra nós. As status de Cutelo foram ligeiramente mudadas. As maneiras que você ganha velocidade de movimento mudou, legal. Antes você poderia matar os lacais pra continuar ganhando 60 de velocidade de movimento. Agora você precisa acumular 4 marcas. Hum, isso é muito bom. Nossa, Darius vai ficar muito bom. Riven vai ficar muito boa. Jax vai ficar muito bom. Tudo que acumula ataque rápido vai ficar muito bom, né, cara? Acho que isso é um fragmento que a maioria dos campeões da rota superior não é, cara. Não é, não é. Muito bom porque acumula rápido. Aí, ó. Buff é pro Darius, tá vendo? É isso mesmo. Darius pode acumular marcas do Cutelo com apenas ataque básico. Ele vai correndo atrás do cara o tempo todo batendo, né? Muito fácil agora. Bom. Nossa, vai ficar muito chato o Darius. Darius já tá chato depois daquele buff. Enfrentar ele é um nojo. Não tem campeão que enfrenta ele, manda a mano na lenda, saca? Imagina agora. Aqui. Mudou nada nos status, somente efeito, né? É. Comparar os itens e depois revisar. Sinto que esse item favorito do Fizz. Ok. Permite que você... É, por causa que ele volta com o dado das habilidades, né? Tá, muita... Tá, mas não falou o que mudou, não entendi. Vamos primeiro comparar os itens. Esse item sofreu mudanças significativas, quase com um item completamente diferente. Seus ultimate invocam a tempestade. Causa dano e retardo dos inimigos, legal. Também pode deixar em movimento. Bom de velocidade de movimento aos seus aliados, bom também. Nossa, ficou bom demais, hein? Velocidade de movimento é muito forte, tipo o GDSV. Além disso, também falando de itens suportes. Itens suportes também foram reajustados, legal. Básicos e itens suportes atualizados adicionarão dano extras às... Às o quê? Às enfermeiras é sacanagem, né, porra? Fortes ADD extra damage. Tornando... As trinkets e wards de controle... E o controle de wards... Essa mudança é ainda mais experiência para os jogadores de suporte. Ah, tá. Tá, tá, entendi. Quando você usa ele para ser uma trinket de wards, entendi. Não precisa dar trinket, legal. Vai destruir mais... Ah, legal, 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 legal. Muito bom. Manter o controle de visão do mapa. Ou seja, o suporte vai conseguir quebrar a wards mais fácil, bom. Mudança do jogo. É o dragão novo. Esse é o dragão novo. Traz cinco principais mudanças para o jogo. Dragão ancião hackstack. Dragão ancião aprimorado por hackstack. Derrotar o dragão ancião concede um buff. Não sei se ele vai falar, mas parece que o wards agora vai avisar. A alerta sonoro. Isso vai ficar muito foda. É bom que vai ter bem menos ganks agora na galera. É ruim para os jungles, né? Mas é bom para a gente que fica falando... Para, toma gank aí! Faça que seus ataques liberem raiva. Vamos ver o raiva como é que tá. Que causa um dano real ao inimigo. Isso é muito forte, cara. Esse raio aí. Porque você vai estar dando real. Vai estar dando execução de qualquer jeito. E agora você vai bater em área. Então igual o Vayne que ele tá mostrando aí. Que é um campeão que só tinha cinco agora. Ficou muito bom. Mas se houver apenas um alvo. O dano do raio é mais forte. Nossa! E também pode dizer que tá inimigo instantaneamente. Começa que a gente precisa de HP. No final o dragão ancião vai ficar melhor que o baron para pegar. Eles mudaram o baron também. Alguma coisa que eu não lembro. Olha lá, o T-Rex. Estatística e habilidade do T-Rex foram alteradas. Você pode consultar as estatísticas específicas aqui. Acho que os buffs são bastante significativos. Acho que o buff, a habilidade de míssel foi removido. Ganhar uma cabeçada. Pup! Legal essa cabeçada. Gostei. Achei legal, hein? Direção escolhida e repelindo inimigos. Nossa! Eu gostei pra caramba dessa cabeçada. Por mais que eu gostava dos mísseis também. Minha câmera fica na frente. Foi mal. Ela carrega a direção escolhida e repelindo os inimigos. Tá. Beleza. Vou ler aqui. Essa habilidade também causa dano físico extra para os lacais. Ah, bom. Pra você limpar. Tipo a primeira. Foi drasticamente melhorado o Skirtle. Ah, tá. Se você matar o Skirtle com 8 segundos, tem uma nova mecânica dessa vez. Caralho, tá totalmente diferente a legenda, tá? Calma aí. É que eu me perdi totalmente. Ah, que tá atrasado. Mas beleza. Todos os companheiros de equipes envolvidos em matar o Skirtle em 8 segundos. Compartilham um boiado adicional de 20% de ouro. E após 7 minutos e 30 segundos, o Skirtle irá evoluir para a Hextech Rift do Skirtle. Quando o Aronguejo novo nascer, ele fornece buff diferente, dependendo se é a rota solo ou do... Tem um portão de velocidade, pode ser cópia das equipes e o Hextech de Skirtle pode passar. Vamos ver como é que ele é na prática. Ah, legal. Ele fica andando. Eu acho um pouquinho estranho isso. Pode ser útil durante as lutas do Barão. Ah, é um Skirtle ambulante que dá velocidade. Legal. Kit Ferramenta Hextech agora vai estar na Jungle também. A Selva tem um Kit Ferramenta Hextech agora. Legal, vamos ver. O Monstro da Selva será marcado aleatoriamente com o ícone Hextech. Vocês viram aqui no mapa? Vou voltar, ó. Tá vendo? No mapa aqui. Tô marcando na minha tela. Bem aqui, ó. Aí se matar ele, ele dropa, eu acho. Gostei disso, hein? Vai ter gente querendo invadir por causa disso. Vou ficar vendo o mapa. Eles serão marcados. Marcados. Uma vez que o campeão mata o monstro marcado, ele ganha o item. Ah, esse item é novo, hein? Caraca, muita mudança. Pode obter os itens aleatórios. Enriquecendo enormemente a jogabilidade e estratégia dos jogadores. Além disso, dois novos itens foram adicionados no Kit Hextech. Jungle, Prato, Ward, Controle. É um Wardzinho andando. Que isso, cara? Ok. Ward é a primeira vez para o trilhamento da selva do seu time. Que inimigo estiver na sua selva. Ai, meu Deus. Eles tiram, ele manda tirar a visão, mas ele bota mais coisa para ajudar. É, meio que ganks fica mais difícil agora para jogar, hein, cara? Menos estratégico, menos malandragem. Mas também foge os MH, o que é muito bom, né? Se os inimigos estiverem na selva, o Ward irá seguidos revelar. É o X9zinho, só que um drop. E eles não tiraram o outro X9, né? O Scanner tem um enorme alcance de varredura. Caraca, além de gigante, você viu? Vai destruir uma inimiga. Pessoalmente, acho que esse kit de ferramenta é bastante útil. A otimização do escorpião. Opa! Esse escorpião é forte. Quem não sabe jogar com ele, cara... Vai ter... No tutorial vai ter tudo, tá? Eu estou acabando de pegar o challenge para fazer o tutorial. Estou enrolando para fazer. Já devia ter começado, mas... Mas eu vou fazer. Agora eu invocarei o escorpião. Apenas o ouro... Do... Cadê, cadê? Me perdi. Agora eu invocarei o escorpião. Você não apenas ganha o ouro do lacaio, do escorpião. Ok. Eu também achava meio sem noção esse escorpião. Você ganhava 20 e quem matava ganhava 20. Ou seja, invocar ou não invocar dava no mesmo. Principalmente porque o escorpião... Tem gente que pega e dá D. Isso é mal ruim porque o escorpião às vezes erra o farm. Mas também ganha ouro de experiência quando os minions morrem ao redor do escorpião. Aí é muito bom. Pronto. Porque aí o escorpião não precisa acertar o last hit, sacou? Aí é muito bom. Fica muito bom. Agora você pode resetar também. Se você quiser. Essa otimização dá os top lanes mais facilidade de sair da lane. É isso que a gente queria. Não precisa ficar perto do escorpião. Perfeito. É isso. Porque dependia do last hit dele. Então essas são as principais mudanças para o patch. Nossa, ficou muito bom. Ah, ficou muito bom, cara. Não tem nada a reclamar. Gostei de tudo. Não acho que nada foi bem nerf, tá? Eu acho que... Não precisava nerfar essa runa da plantinha. Eu entendo a ideia. Mas eu acho que não precisava. Tá? Gosto do cutelo novo. Acho bom. Acho que muita gente vai fazer. Essa é o Alknins. Eu não entendi muito bem qual foi o buff dela, para te falar a verdade. Depois a gente vai descobrir. Esse trem do suporte para poder quebrar o ar de coisa que eu também quero ver na prática como é que vai funcionar. O dragão ficou bem bom para dar GG. E é isso que eles querem. Pegou o dragão seu para dar GG. Tem jogo que a gente pega e não vai. Adorei o T-Rex. Eu gosto do T-Rex, dá para falar a verdade. Eu me divirto com ele. Até sinto falta dele no low quando pego o Baron normal. O Skirtle que eu também quero ver na prática como é que ele vai ficar. Não sei agora, mas ele vai ficar meio que dando movimentação. Esse trem do gold para todo mundo do time vai ser muito bom, porque a gente vai lutar pelo Skirtle. Eles querem mais luta de teamfight. Os drops da jungle são legais para o jungle, mas não é nada demais. É interessante, mas não é nada que muda muito. Gostei das mudanças. E o Skirtle para top 10, muda a top lane totalmente. Depois eu vou... Por isso que eu estou te falando. No curso lá eu vou ensinar certinho isso aqui, que vai fazer toda a diferença. O que vocês acharam da mudança? Gostei bastante e além disso tem os personagens novos no Wide Rift. O Wide Rift está ficando legal. Para mim é uma evolução do LoL. Cada vez que eu jogo o LoL, mais eu vejo que isso aqui é uma evolução. Mas eu vou acabar jogando o LoL, porque tem competitivo aqui não. Então nós vamos trazer para lá, para o LoLzinho daqui a pouco. Falta dois PDL para o Challenger e hoje a gente pega mesmo. Beijo para vocês. Até mais. Falou. Fui. Tchau. E aí